Nós estamos a participar neste projeto LoginPT e temos notado os claros benefícios de fazer uma abordagem integrada ao mercado internacional e não apenas isolado com uma empresa pequena. Rentabilizamos contactos, os negócios, a própria atuação de poder oferecer um leque completo integrado aos clientes que complementam a nossa oferta também. Realmente todos nós conhecemos no nosso dia a dia em Portugal inúmeras empresas de sucesso, como a Critical Software, a Brisa, a inovação dos pré-pagos da PT, mas penso que mesmo assim não rentabilizamos e não exploramos esse potencial ao máximo cá dentro, quer internacionalmente. Existem certamente muitas mais empresas que se podem juntar a este projeto do LoginPT e nessa perspectiva é também um convite para essas empresas que deem esse contributo, esse know-how, essas soluções para fornecer ainda mais aquilo que é a oferta do LoginPT no mercado internacional.